Com essa possibilidade de um golpe na nossa democracia, corre sem dúvida nenhuma o risco de perdermos todos esses direitos garantidos. Todos esses direitos da população mais pobre, das mulheres, da população negra, da população LGBT, enfim, de toda essa enorme gama de populações que passaram a ter os seus direitos garantidos, passaram a frequentar a universidade, passaram a viajar, passaram a ter acesso melhor à educação. E por quê? Porque existe, na minha compreensão, um golpe, um processo golpista contra o mandato da nossa presidenta Dilma Rousseff, que não tem nenhum crime contra ela. Portanto, o processo que está sendo julgado no Congresso Nacional é um processo nulo, é um processo nulo, porque não é nem frágil, é nulo, não tem nada que comprove nenhum crime de responsabilidade da presidenta. Vão tirar uma presidenta porque não gostam dela? E se este processo que se instalou no Brasil, desde as eleições, desde o segundo turno de 2014, com a vitória da presidenta Dilma, se instala um processo de terceiro turno, aqueles que perderam a eleição não aceitam a vitória. Então, cria-se um clima de ódio, de intolerância, que é muito perigoso no nosso país. É muito perigoso. Eu diria, historicamente, que o fascismo começou assim. É inadmissível essa intolerância, esse ódio, não poder andar com a roupa da cor que você quer, não poder andar e frequentar restaurantes. Chega-se, na minha compreensão, de uma mulher que viveu a ditadura, que lutou pela democracia, que foi presa, que foi torturada, que tem uma história de luta. Eu não consigo imaginar o nosso país dividido dessa maneira. Nós precisamos ter, faço minhas as palavras da presidenta, um pacto de tolerância no nosso país, para que o país volte a crescer, para que o desenvolvimento volte a ter o seu protagonismo no nosso país, e para que tudo o que nós conseguimos no âmbito de direito, nós, enquanto mulheres, não se perca com um golpe à democracia. Então, eu faço um apelo ao bom senso dos e das parlamentares que não permitam que este golpe vá, se torne realidade. Tenham um bom senso e pensem na importância da nossa democracia.